Essa situação dos últimos dias em algumas cidades atingidas pela chuva, como em Campo Belo e Perdões, alerta a população do sul de Minas para os perigos do período de mau tempo que estamos enfrentando neste momento, não é Natália? É sim, Anderson. O repórter Vitor Campanha está com o coordenador da Defesa Civil e tem mais informações para a gente. Vitor, boa tarde para você. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todos. Realmente muitas cidades da nossa região sofrem bastante nesse período das chuvas. Só no ano passado, 97 cidades declararam situação de emergência. De acordo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a previsão pela região até o dia 4 de janeiro é de chuva forte. Para a próxima semana, a tendência é de que as chuvas fiquem mais fracas. As coordenadorias municipais de Defesa Civil devem desencadear as ações previstas em seus planos de contingência para a redução de desastres. Eu estou aqui com o coordenador municipal da Defesa Civil de São Lourenço, Rogério Mello. Rogério, boa tarde. Explica para a gente como a Defesa Civil trabalha para prevenir essas situações de risco. Boa tarde. A Defesa Civil, durante o ano, faz mapeamento de risco, faz o plano de contingência, que é uma orquestração de uma possível reação diante de um evento adverso, como a inundação, por exemplo. Então, ela faz o mapeamento de risco e orquestra a reação em caso de necessidade. E em caso de um enchente, dá umas dicas para a gente. O que as pessoas precisam fazer na hora de uma enchente, de uma situação de risco? Uma coisa que é muito perigosa e que as pessoas não se dão conta é tentar atravessar uma enxurrada. A pessoa pode cair e ser levada para dentro de um curso d'água e, dessa forma, a chance de morrer é muito grande. O mesmo acontece com carros. O carro é pesado, mas a correnteza leva um carro para dentro de um curso d'água tranquilamente. Então, a pessoa não deve tentar atravessar enxurradas nem a pé e nem usando seu automóvel. E qual é o momento que a pessoa deve deixar a casa dela por causa da enchente? Olha, as pessoas, quando veem que a água está subindo, devem sair de casa, desligar o gás antes, desligar a energia elétrica da casa, subir o que der para ser elevado dentro de casa e tirar os documentos pessoais, que isso é muito importante, trancando a casa e aguardando a orientação para que possa voltar em segurança. E nas cidades em que não existe a defesa civil, a defesa civil não está presente, o que as pessoas devem fazer? Quem elas devem procurar? As pessoas devem procurar orientação na prefeitura e na polícia militar, onde não tem defesa civil ou corpo de bombeiros. Então, procure orientação no Poder Público Municipal e na polícia militar da cidade. Muito obrigado pelas informações. Bom, vamos agora para a previsão do tempo na região. Bom, vamos agora para a previsão.